A paz esteja na sua casa, são palavras do Senhor no Evangelho de hoje e há poder na palavra de Deus, por isso a paz esteja na sua casa essa paz que é fruto do Espírito Santo e quando gozamos então desta paz, fruto de uma vida em comunhão com Deus ainda que estejamos passando por um vale tenebroso o nosso coração está seguro, porque nós temos conosco aquele que é o Senhor fala no Evangelho de hoje, eu te escolhi e te enviei em missão eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos o Senhor sabe que o nosso caminhar, que a nossa travessia é perigosa porque grandes são os períodos que estão à nossa volta para te fazer retroceder no caminho, para te fazer retroceder na sua adesão a Deus para te fazer perder a cabeça tantas vezes, metendo os pés pelas mãos para te fazer desistir da sua família, ou desistir do propósito de Deus para a sua vida do sonho que Deus tem para você mas o Senhor nos faz uma promessa, Ele caminha conosco eu estou convosco e assim que rezamos no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará Ele está comigo com bastão, com cajada, eles me dão a segurança ainda que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei isso é grandioso o Senhor me prepara uma mesa bem à vista dos meus inimigos com óleo Ele unge a minha cabeça, a minha fronte tudo isso para a glória do Seu nome felicidade e todo o bem onde seguir-me por todos os dias da minha vida é essa a promessa do Senhor eu sei que muitas vezes nós nos deixamos desnortear por aquilo que os nossos olhos estão vendo olhamos para toda essa confusão, este conflito que estamos passando e tantas vezes não vemos saída mas o Senhor quer que nós enxerguemos tudo isso com o olhar da fé hoje pedimos a intercessão do grande evangelista São Lucas este homem que por profissão médico de origem pagã mas faz uma experiência profunda com Cristo com o médico dos médicos com aquele que verdadeiramente pode curar não apenas os corpos mas também as almas, os corações mais machucados que essa palavra te encontrando hoje seja fonte de cura para ti a paz esteja na sua casa vamos ao evangelho pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém vinde Espírito Santo vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Evangelho segundo São Lucas capítulo 10 versículos do 1 ao 12 naquele tempo o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir dizia-lhes a messe é grande mas os trabalhadores são poucos por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos não leveis bolsa nem sacola nem sandálias e não cumprimenteis ninguém pelo caminho em qualquer casa em que entrades dizei primeiro a paz esteja nesta casa se ele morar um amigo da paz a vossa paz repousará sobre ele senão ela voltará para vós permanecei naquela mesma casa comei e bebei do que tiverem porque o trabalhador merece o seu salário não passei de casa em casa quando entrades numa cidade fordes bem recebidos comei do que vos servirem curai os doentes que nela houver e dizei ao povo o reino de Deus está próximo de vós mas quando entrades numa cidade não fordes bem recebidos saindo pelas ruas dizei até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés sacudimos contra vós no entanto sabei que o reino de Deus está próximo e eu vos digo que naquele dia só doma será tratada com menos rigor do que esta cidade palavra a salvação glória a vós Senhor o reino de Deus está próximo de vós quando vivemos esta palavra quando vivemos esse amor a Deus acima de todas as coisas e amamos o irmão por causa deste mesmo amor de Deus interessante que o comentário que o Missal faz nesse dia de hoje as exigências feitas ao discípulo do Senhor a ausência de preocupações pelo futuro terrestre a nossa vida está nas mãos de Deus uma vida de pobreza carregada de significado profético relativa à aproximação do reino a pobreza de espírito um coração desapegado ainda ontem falávamos sobre isso mas eu me detenho nessa ausência de preocupações pelo futuro aqui o Senhor o comentário não nos deixa concluir que por causa de uma ausência de preocupação nós não vamos rezar nós não vamos clamar não, muito pelo contrário mas exatamente porque rezamos clamamos não estamos preocupados porque colocamos tudo nas mãos do Senhor e tudo o que Ele faz e determina é bom é para a nossa salvação tem gente que está extremamente aflito preocupado dado o tempo que nós estamos vivendo mas quando nós nos rebruçamos sob a oração quando os nossos joelhos se dobram diante do Senhor a nossa confiança se renova dizemos Senhor Senhor, eu confio em Ti entende? não é por uma ausência de preocupação não é por uma uma confiança falseada que então não rezamos e não nos sacrificamos pela nossa casa pela nossa família pela nossa nação muito pelo contrário mas é exatamente porque crendo na misericórdia de Deus oramos nos sacrificamos nos jejuamos que não temos essa preocupação excessiva essa preocupação que nos rouba até mesmo a saúde isso vale para o contexto que você hoje está vivendo dentro da sua casa eu sei que é doloroso o processo esse processo talvez de ver um esposo se rendendo a um vício uma esposa que abandona a sua família uns filhos que estão ali cativos das drogas ou de tantas outras coisas perniciosas mas quando rezamos jejuamos colocamos tudo nas mãos do Senhor clamando a sua misericórdia nós sabemos a vitória dele a nossa vitória junto a ele é certa ele já venceu e nós então somos vencedores com ele a paz esteja na tua casa a paz esteja na tua família a paz esteja no teu coração recomendemos-nos aquela que é a rainha da paz que ela traga paz e luz para os corações para as mentes que estão cativas de Satanás que sejam iluminadas pelo esplendor da palavra de Deus que todo feitiço magia bruxaria trabalho encantamento caia por terra pelo poder que há na palavra do Senhor proclama esta palavra dentro da sua casa proclama esta palavra no seu ambiente de trabalho proclama esta palavra dentro do transporte indo voltando no meio dos seus afazeres proclama a palavra em todo o tempo porque há poder na palavra de Deus para te trazer libertação cura conversão para te fazer um homem novo uma mulher nova a cada dia pelo poder que lhe concedeu Deus Pai a ave maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém pela sabedoria que lhe concedeu Deus Filho a ave maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém pelo amor que lhe concedeu Deus Espírito Santo a ave maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo a Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós permiti que vos louve ó Virgem Sagrada dai-me força contra os vossos inimigos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém eu tenho um convite muito especial para fazer a você nós estamos no décimo dia da nossa jornada de oração pela nossa nação essa semana estamos clamando o grande dom do Espírito Santo quero convidar você a estar conosco no Rosário da Madrugada às quatro horas no poderoso texto do combate às dezenove horas e anunciar também que no próximo dia 24 de outubro dia em que comemoramos São Rafael este arcanjo até o dia 30 de outubro nós estaremos unidos a família Instituto Rés de Exército de São Miguel Alfred Gilson Comunidade Canção Nova TV Século XXI com Padre Duarte Lara e três bispos da nossa igreja Dom Devaí Dom José Negri Dom José Falcão rezando pela nação então se programe se organize porque o seu rosário a sua oração o seu sacrifício nesta hora é decisivo é muito importante você intercedendo pela nação você também intercedendo pela sua família por sua casa será um tempo de muita graça de muita bênção de Deus venha com o coração aberto venha rezar venha se unir ao Senhor e nós já proclamamos sim que sob o manto de Nossa Senhora com São Miguel e os Santos Anjos a nossa vitória é certa eu espero por você Deus abençoe você compartilhe esta palavra e até o nosso próximo encontro se Deus quiser e até o próximo encontro e até o próximo encontro